Esse ano, o Rio Negro ultrapassou a cota das últimas cheias Ao todo, 15 bairros na capital foram afetados diretamente Em áreas do centro, foi necessário colocar pontes para que os pedestres pudessem circular Na feira da Manaus Moderna, os boxes de vendedores de peites e carnes ficaram inundados Eles foram transferidos e ficaram abrigados durante dois meses na feira flutuante A primeira de todo o Brasil Após passar oito dias na marca de 30 metros, o Rio Negro segue o processo natural de vazante E já baixou mais de um metro e meio Segundo dados da Defesa Civil do município, na manhã desta segunda-feira As águas amanheceram na marca de 28 metros e 43 centímetros Já é possível ver com clareza que a água está descendo Uma semana atrás, cerca de 200 permissionários que ocupavam a feira flutuante Foram transferidos de volta para o prédio antigo A mudança agradou tanto quem trabalha no local como os que procuram por produtos na tradicional feira da Manaus Moderna Aqui é mais confortável, né? Tem várias ruas aqui, lá só eram duas entradas Lá estava muito imprensado Eu acho que estava imprensado Inclusive, aqui está mais amplo Facilita para todos, tanto que moram no interior, como na área rural, todo canto Lá a gente olhava para o lado e não tinha tudo o que a gente queria Aqui não, aqui tem tudo o que a gente quer Tem o peixe, tem a carne, tem a verdura, tem o queijo, tem a capioca, tudo, né? A estrutura de ferro que abrigou os permissionários foi desmontada e deve ser reaproveitada em três feiras da capital Tchau